Olá galera, tudo bem com você? Hoje vamos narrar mais uma historinha, Chico Bento, hein? Ai que frio, bora lá pra historinha? Espera, primeiro vocês já tem que deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações. Agora sim, bora pra historinha! Chico, já vou! Esta é sua prima, da cidade que vem visitar nós? Oi! O que é? Chico, o que é isso? Por que você fechou a porta? Oi prima! Que perfume! Que tal se a gente der a porta pra você conhecer a Bila? Credo! Chico, você anda assim? Assim como? Eu ando com os pés com todo mundo? É isso, você anda distalço. Desse jeito vai ficar com o pé todo sujo. É? Vou colocar as botinas. Ótimo, porque eu não gosto de menino com o pé sujo. Prontinho, é a melhor botina que eu tenho. Hã? Que bota engraçada! Fora essa do G-Cactatu! Desculpe, Chico. Eu não quis te ofender. Cara, vamos esquecer tudo. Tá! Quer maçã, prima? Oh, é onde vem? Em lugar nenhum. A gente pega no pé. Chico, você vai se sujar todo subindo aí. Pega aí, prima. Gostou, prima? Seu bruto! Além de me jogar a maçã na cabeça, ainda tá bichada. Prima, desculpa. Que é um lago divino. Você quer nadar, prima? Como? Eu não trouxe biquíni. E depois, por aqui não tem piscina. E quem disse que precisa de biquíni? A gente toma banho pelado mesmo. E então, vai entrar na água ou não? Prima? Ei, mãe, cadê a prima? Vambora. Nossa, Chico. Como você tá elegante, sou. Sério? Claro, nunca viu você tão bonito. Rosinha, quitar a gente pegar umas maçãs. Depois toma um banho na lagoa. Ai, eu vou adorar. Tchau, tchau. 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 Tchau.